Neste vídeo eu vou falar de três coisas que você deve fazer para curar-se emocionalmente, fisicamente e também mentalmente. E assim você vai se tornar quem você realmente merece ser. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Aaron e eu ajudo as pessoas a expandir o horizonte delas. Neste vídeo eu vou compartilhar com vocês três coisas que você deve fazer para se curar. É importante entender um determinado processo que correlaciona com você e a sua cura. E esse processo é entender o que você realmente é. E é importante saber que essas três coisas, mental, físico e emocional, estão relacionadas. Se a gente está mentalmente mal, tendemos a ficar emocionalmente mal e fisicamente mal também. E essa técnica que eu vou compartilhar com vocês vai ajudar a balancear essas três questões, mental, física e emocional. E o que acontece é que normalmente a gente fica preso a pensamentos que nos deixam mal. E isso afeta não apenas nosso mental e emocional, mas com o tempo também pode afetar o físico. E fisicamente eu falo não apenas de ficar triste, mas também pode causar doenças, muitas vezes graves. Então entenda que o primeiro passo é que você tem que ficar grato de que o seu corpo está dando mensagem de que você deve mudar, de que você não está bem. Se você se sente mal, se você se sente triste, frustrado, é o seu corpo te dando sinais de que você deve mudar. Então é importante ter esse mecanismo no nosso corpo que nos alerta para o que nós estamos sentindo e que nós devemos mudar. E assim a gente vai conseguindo ganhar consciência sobre onde nós estamos, nós estamos, quem somos e nos tornar gratos por estar aqui e agora. É importante saber que quanto mais a gente foca no lado negativo de algo, mais isso ganha poder sobre nós. Então assim, muitas vezes é bom para uma pessoa que sofre de câncer, por exemplo, assistir muito filme de comédia, para desfocar do lado ruim da doença e tudo mais. porque senão isso toma conta dela, a negatividade. Então esqueça um pouco a negatividade, o problema e foque em você, em como você deveria se sentir com você mesmo, se conecte consigo mesmo. Então se você fizer isso, você vai ver que você vai ficar bem melhor quase que instantaneamente. E a segunda coisa que você deve fazer para se curar é a mais poderosa e se você fizer realmente vai mudar a sua vida. E tem a ver com o perdão. Porque muitas vezes a gente fica tão atado a ódio, sentimentos ruins sobre alguém, uma situação. Então assim, entenda que se a gente tem ressentimento com relação a uma pessoa, isso acaba afetando a nós mesmos. Porque todo tipo de pensamento ruim que estamos dando a uma pessoa, transmitindo a uma pessoa, tudo isso acaba nos afetando também. E é importante saber que às vezes a raiva não se manifesta em coisas ruins, em gente, doenças, a mesma coisa também com ressentimentos. Afeta a nossa própria saúde, esse tipo de sentimento. Então é importante saber order. É importante saber perdoar. É importante saber, para conseguir perdoar o próximo, é importante entender que cada um irá agir conforme o seu próprio nível de consciência. Então assim, isso também vai te ajudar a se perdoar. Porque muitas vezes a gente tinha outro nível de consciência no passado. E por isso que agimos daquela maneira que hoje em dia não agiríamos mais. Então a mesma coisa acontece com as outras pessoas. Então pense assim para poder se perdoar e perdoar os outros também. E entender isso faz tudo ficar tão mais fácil. Entenda que às vezes as pessoas acham que não são o suficiente para elas mesmas. Não se toleram. E é por isso que elas fazem determinadas coisas para autossuprir esse sentimento. Então aprenda a entender isso. Fique mais focada no presente, na realidade como ela é. Não fique divagando demais, não mentalizando demais. Porque isso só atrapalha e traz sentimentos ruins. Então assim, perdão é essencial para você se sentir melhor, se sentir melhor com relação às pessoas. Então repita para si mesmo, eu me perdoo, perdoo o próximo. Se livrar de padrões de pensamentos é a melhor forma de retirar a negatividade de nós e consequentemente todos os problemas que a negatividade nos traz. E a terceira coisa que devemos fazer para nos curar, a terceira coisa de se curar é ter noção de coisas que aconteceram no seu passado. E isso aconteceu comigo, inclusive. Muita coisa do meu passado tinha controle sobre mim. Muitas vezes a gente repete padrões que foram usados com a gente quando éramos crianças. E eu tive consciência disso, por exemplo. Muitas coisas que eu queria alcançar, não conseguia. E eu fui analisar e vi que eu estava preso a padrões que foram me ensinados quando eu era criança. Por exemplo, a necessidade de trabalhar demais. Muita gente fica com essa coisa na cabeça porque foi nos ensinado isso e acaba transformando em quê? Em um fardo enorme que pode nos prejudicar emocionalmente, fisicamente, mentalmente. E tendo consciência disso, eu fui deixando essas concepções de lado, fui me desprendendo disso e consegui me curar cada vez mais, mais rápido. E assim você consegue ir se livrando cada vez mais dessa resistência, das suas limitações e do seu ego, também que sempre te limita bastante. Então, se livre dessa assombração do passado. Se livre do passado, das amarras do passado. E tenha consciência de que a mente consciente é só 5, 10% parte do seu cérebro, parte dos seus ações. Então, o segredo é focar no subconsciente. Em como o seu passado te afetou e como te afeta a nível inconsciente. Você ainda não percebe, mas pode ser capaz de perceber agora. E tenha consciência de quando você vai dormir à noite, você tem contato com seres superiores que vão te guiar, mas você não se lembra disso. Mas conforme você tem consciência dessa espiritualidade sua, você vai aumentando a sua conexão com seus guias espirituais e vai te ajudar a se curar. E tem muitos livros sobre isso, muitas coisas para pesquisar. Vou deixar aqui, inclusive, links abaixo para vocês acessarem. Também é importante procurar por comidas que tenham uma vibração melhor, comidas, assim, mais nutritivas. E seu corpo vai ficar muito melhor e seu corpo vai ficar muito melhor. Então, primeiro, seja grato que seu corpo está mostrando que você precisa de se curar. Segundo, se perdoe e também perdoe o próximo. Entenda que tudo depende da percepção de cada pessoa, por isso que elas tomam as atitudes que tomam. E isso vai... Tentar entender isso vai ser mais fácil de perdoar ao próximo e a si mesmo. E três, você se desprenda do seu passado, das amarras, das limitações. E isso, com certeza, vai te ajudar a se curar. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de gostar, de se inscrever e também aperte a notificação aí para receber sempre avisos quando posta um vídeo. É isso, amor, paz e namastê. Tchau, tchau.